E agora aqui no SBT Meio Dia, Hora da Política, Prisco, uma boa tarde para você. Tudo bem, Ediane? Boa tarde. Neste momento, Meio Dia e 48, o Prisco azedou, podemos dizer assim, a relação entre várias lideranças catarinenses, dois partidos, de vários partidos, aliás, nos últimos dias. Sem dúvida. Mais ou menos aquilo que a gente introduziu ontem e que nós vamos, doutor Jorge, imediatamente para o telão. Paulo Bauer, Napoleão Bernardes e João Paulo Kleinbein. O que ocorreu? Na quinta-noite, em Blumenau, João Paulo Kleinbein, em conversa com Napoleão Bernardes, os dois ex-prefeitos da cidade, e também com o senador Tucano Dalírio Beber, ele, Kleinbein, sinalizou que estava muito próximo de um acordo com o PSDB. Na sexta-feira, às 11 da manhã, 10h30, o Esperi de Almin estava comunicando a Gelson Merizio, que era candidato ao governo, com o próprio Kleinbein de vice. Kleinbein também teve conversas com Paulo Bauer. Isso, como você bem utilizou a expressão, Juliana, azedou a relação. Os tucanos não querem saber de conversa mais com o democrata João Paulo Kleinbein. Vamos ao próximo telão, doutor Jorge. Gelson Merizio, Raimundo Colombo e Esperi de Almin. No telão primeiro, Paulo Bauer, candidato ao governo, Napoleão, candidato ao Senado, os dois do PSDB. E agora, Merizio, candidato ao governo pelo PSDB, e Raimundo Colombo, também do PSDB, candidato ao Senado. Merizio contava com o entendimento e o acerto. Desperdeu a mim. Na convenção de 21 de agosto do ano passado, foi, inclusive, assinado um termo de compromisso da aliança do PP com o PSDB. E tudo caminhava para mim concorrer ao Senado, juntamente com Raimundo Colombo, e Merizio ao governo. E um outro nome do PP, de vice de Gelson Merizio. Mas, na undécima hora, Esperi de Almin deu um cavalo de pau. Estimulado também, curiosamente, por Raimundo Colombo, corredicionário de Gelson Merizio. É quem não desejava Raimundo Colombo ter Esperi de Almin, concorrendo junto com ele, as duas vagas ao Senado. Porque, a priori, a primeira delas seria do próprio Amin. Colombo teria que disputar a segunda, e talvez fosse uma eleição de elevadíssimo risco. Portanto, também, a convivência Colombo e Merizio, os corredicionários, não está lá tão boa assim.